No caminho pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá do próprio mundo A vida esteja a mim Cara que transava a noite no rosto, no rosto azul Me disse que faz sal na América do Sul E nossas irmãs nos esperam Que o coração nos fazia Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha, concordo Dividindo do estrangeiro O fim do termo saudade Como um charme brasileiro De alguém sozinho acertar Diante de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela achou amante Minha nova vista linda Ainda sou estudante No caminho pra pedir carona Sai, mano! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O moim golem Carol Don'o nove� Dona' em nossa 5-7-7-71-0-I-A Quem muda? Não ainda sou estudante E aí Quê eu to obriga É, parece que contem minha mocidade Com o diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor, o humor, as frases Cheia de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro e o gel Sertão é o concorde E bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Com o chave brasileiro De alguém sozinha sem mar Gente de minha rua Como eu andei distante De quando eu desapareci É da mancha o amante Minha nova lente da lenda Ainda sou estudante Da vida que eu te dou Minha rede branca Meu cachorro e o gel Sertão é o concorde Que bem-vindo do estrangeiro Que bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Com o chave brasileiro De alguém sozinho sem mar É da mancha o somente Que bem-vindo do estrangeiro Que bem-vindo do estrangeiro De quando eu desapareci É da mancha o amante Minha nova lente da lenda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Antônio Carlos, vem aqui Vive e esquece o diabo O relógio frio do tempo O teu peito em carne viva Tuas camas de cimento O aumento de idiotas O excesso de tuas faltas O leite misturado à lama E chama todas as chamas E te entrega aos teus sonhos Vai além dos teus domínios E domina teus demônio Vive e sente sangue em tuas leis Corta o chão Não importa se o mundo Não merece a luz do sol Peixe que não teme o anzol Chora pelos oceanos Para gozos ricos plenos Põe amor entre os teus planos 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 Enfrentei tempestades, desalei os nós Amortei o amor do teu caro Transformei o deserto com asas de paz E o teu beijo matou minha sede E as paredes do mundo no fundo são nada Quando o amor ainda esferde o mar E o maior par de todo o mar Ela voa sabendo dar Eu te amo Enfrentei tempestades, desalei os nós Amortei o amor do teu caro Transformei o deserto com asas de paz E o teu beijo matou minha sede E as paredes do mundo no fundo são nada Quando o amor é imenso, é de mar E o maior par de todo o mar Ela voa sabendo dar Eu te amo Obrigado Obrigado Eu te amo 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 Que cheia, que cheira mal Aumenta o calor do feijão de planta No meu final Arruma fora desse mundo Que é bastante do que meu Porque minha voz está de casas abertas Pra quem está tentando Que pessoas se esperam Não dá de mentir E chega o momento dessa vida Que não dá pra calar E esses carros e feridas Não se perdem de atas Arruma fora desse mundo Que é bastante do que meu O mundo é cruel É o amor ao vento da terra Então seja feliz Seja qualquer coisa que seja Vamos a admitir Que chega o momento dessa vida Que não dá pra calar E os carros e feridas Dores todas do que eu ganho Arruma fora desse mundo Que na seu prazer Que não dá pra calar Nunca de ver assim ao seu ladinho Por esse sol no meu ouvido No meu radinho De virar Pra te sincronizar Sozinha Não da ele Vou me ver a ilha Descansa meus olhos Me pega na boca Me enche de luz Vou me ver a ilha Descansa meus olhos Me pega na boca Me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido num radinho Tchau, tchau, tchau De fiar Pra te sintomizar Sozinho No amarelo Vou me ver a ilha Descansa meus olhos Me pega na boca Me enche de luz Vou me ver a ilha Descansa meus olhos Me pega na boca Me enche de luz Vou me ver a ilha Descansa meus olhos Me pega na boca Me enche de luz Vou me ver a ilha Descansa meus olhos Descansa meus olhos Tu será meu Vou me ver a ilha Descansa meus olhos sen já timely Descansa meus olhos Te기�ão auf Descansa meu Descansa meus olhos Me enche de luz Descansa fuel Descansa eu forums Descansa meus olhos Descansa me Valeu!